Todo mundo quer saber como fazer o ano novo diferente. A gente sabe que existem N superstições que as pessoas praticam na virada do ano para tentar trazer um pouquinho mais de sorte no ano seguinte. Você já deve saber, você que pratica esse tipo de coisa, deve saber que não funciona. Nós vamos falar pra você como você pode fazer algo nesse fim de ano, né? Que você vai poder realmente ter resultados no ano que vem. Nós vamos entrevistar um casal que fez isso e realmente eles tiveram um ano completamente diferente do ano anterior. Vamos ter também os erros de gravação de 2017. Muitos e muitos erros pra gente se divertir dos nossos professores adjuntos também, né? Não perca aula nesse sábado ao meio-dia aqui na Record Especial. Até lá! E aí E aí O que é isso?